Fala pessoal, aqui é o Gustavo Dantas, hoje eu vou compartilhar com você a entrevista que eu fiz com o Giva Santana, mas cara, pra começar eu gostaria de pedir desculpa pelo meu áudio, eu não sei o que houve, tava tendo algum tipo de interferência durante a entrevista, não mostrou nenhum problema, mas quando eu fui editar, falei, pô, peraí, tava um chiado, então peço desculpas aí, mas a entrevista foi muito legal, não falei tanto, então de repente eu não incomodo muito com a interferência, mas a entrevista foi muito legal, o Giva, muita experiência pra compartilhar, qualquer pergunta, só mandar mensagem, tamo junto. Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 barra 7, eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, pra compartilhar as suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana e hoje o meu convidado é o Giva Santana, na faixa preta, 5º grau de Jiu-Jitsu, líder da equipe One Jiu-Jitsu, atualmente morando na Califórnia, fazendo um trabalho excelente lá também com parte de MMA também, treino lutador de MMA também, foi lutador de MMA com mais de 20 lutas, foi campeão pan-americano adulto da IBJJF, ficou em terceiro no Mundial Adulto, foi campeão master com e sem kimono também da IBJJF, então muita experiência pra compartilhar. Então, Giva, é um prazer ter você aqui, cara. É um prazer todo meu, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, né, e vamos aí fazer um bate-papo legal, contar nossas experiências aí, que vai ser legal. Show, então vamos começar já falando lá do comecinho mesmo, como é que foi, como é que o Jiu-Jitsu, ou se você treinou outra arte marcial antes, e vamos embora. Cara, eu comecei no EB, né, no Exército Brasileiro, aconteceu, pô, eu servei o Exército, aí enganjei, e aí passei os cursos ali, aí cheguei a Sargento, e aí no meu primeiro ano de Sargento ali, eu conheci um cara que veio pra São Paulo aí do Rio de Janeiro, lá da Zona Oeste, né, o Arlan Maia, e o Arlan, Sargento novo lá no quartel, ele começou a dar uns treinos, ele falou assim, pô, vou montar uma turma aqui do lado, aqui num SESI que tinha lá, e aí um dia eu tava lá de bobeira, ele falou assim, pô, vamos lá, tinha uma galera saindo assim, né, de abrigo, que não tinha kimono ainda na época, os agasalhos do quartel, eu falei, pô, onde é que vocês estão indo? Pô, a gente tá indo pro clube ali treinar Jiu-Jitsu, e pô, nessa época, 1990, 90, 91 ali, Jiu-Jitsu não era tão, tão desfundido e conhecido em São Paulo, né? E aí ele falou, pô, treinar Jiu-Jitsu, eu falei, pô, Jiu-Jitsu, o que é Jiu-Jitsu? Eu falei assim, e Paulista, né, que você atirava sargento, e Paulista, tu não sabe o que é Jiu-Jitsu? Eu falei, pô, não sei não, cara. E aí, pô, fui lá no clube, né, e pô, no começo é aquele negócio, pô, todo mundo sargento, militar, ninguém quer perder pra ninguém, e pô, aquela degladiação, né, e pô, acabei gostando, e comecei a colar mais com o professor, assim, porque, pô, ele viu que eu tinha uma afinidade, eu gostava, realmente, né? Não que os outros não gostassem, mas a galera do quartel que começou fazendo ali, que foi como a gente começou a turma, eles faziam mais porque, pô, a maioria era do Rio de Janeiro, e, pô, não tinha o que fazer, não vai pra casa, né, fica no quartel, então dava aquela saída à noite depois do expediente, ia pra academia, ocupava a mente ali, dava um treino, e, pô, e eu morava em São Paulo, então eu via porque eu queria mesmo, gostei, queria aprender e tal, e aí, durante o dia no quartel, tinha educação física, tinha uma sala de lutas lá, e, pô, não, vamos jogar bola hoje não, né, que o negócio era jogar bola, vamos dar um treino, e aí era aquele one-on-one ali, né, aquele um-a-um ali com ele, pô, me ajudou bastante, me impulsionou muito, assim, na frente dos outros, né, que estavam lá, e, pô, nunca parei, gostei, e foi isso aí. O Arlan Esmaia, pra quem não conhece ele, ele trabalhou naquele projeto no começo lá, como que era o nome do secretário de esporte aí do Janeiro? Moraes, né? Zé Moraes, né? Zé Moraes, Zé Moraes, então, ele desenvolveu aqueles projetos de jiu-jitsu, e o Arlan, ele ajudou. Então, ele deu bastante aula lá no miésimo, né, e, pra quem não sabe, o Rodolfo começou lá, a Gilda, que virou olímpica, a Vanessa Oliveira, uma galera, o Júlio, da Jeftin também, trabalhou lá, então, ele, pô, sempre formou uma turma boa, ainda tá lá pra, tem uma equipe lá, agora equipe aliados, mas foi com ele que eu comecei, e daí, em 94, ele foi transferido, né, que o Itaco começa, vai ficando antigo no quartel, começa a movimentar, mudar de estado, e ele voltou pro Rio de Janeiro, e me levou lá na Lottes, pra treinar lá na Lottes, me levou numa visita, e falou, ah, vamos lá na Lottes, se quiser continuar treinando, você vai continuar aqui, e eu continuei treinando lá na Lottes, lá com o mestre Moisés Murad, professor Raul Vírio e Souza, e continuava dando aula, né, tinha chegado, eu comecei em 90, eu comecei em 91, 94, final de 94, ali, quando ele foi embora, me deu a faixa roxa, e aí eu comecei a treinar na Lottes, né, pra correr atrás, porque a gente tinha um grupo pequeno, a Lottes já era grande, eu comecei a ver o jiu-jitsu de uma forma diferente, eu fui expandindo, e eu dava aula pra garotada que a gente tinha formado lá em Osasco, e o time foi crescendo, e foi embora, o começo foi isso aí. E como foi teu interesse com competição, já na faixa branca, não? Então, cara, meu interesse com competição, eu nem sabia o que era competição, né, pô, foi, pô, não, vou treinar jiu-jitsu aí e tal, e teve um final de semana, o Moisés lá em São Paulo, quando ele começou a desenvolver a Federação do Estado de São Paulo, né, que é essa, aqui agora, que é o Otávio de Almeida, que é o presidente Moisés que fundou. E o Moisés começou a fazer, e tinha muito circuito, né, o Moisés fazia uma parada legal que era assim, é tipo, sabe que nem a Fórmula 1? Tipo, cada mês, era cada mês, isso, as etapas ali, cada mês num estado, e aí teve um, me lembro que teve um lá em Bom Jesus dos Perdões, aí, pô, no final de semana que, pô, ele ia ficar em São Paulo, que ele voltava pro Rio, o Arnos, a gente falou assim, pô, a gente vai na competição no final de semana. Eu falei, pô, competição, o que que é isso? Pô, pô, vamos lá lutar, né, cara? Conhecer cara de outra academia e tal. Falei, tá, beleza, vamos embora. Aí fui, né, formar galera, os caras que tinham ficado no quartel também, a gente foi num time bom. E, cara, na minha categoria, quem que tava lá? Que eu nem sabia nada, não, de ninguém, não sabia quem era quem. Macaco tava na minha categoria. Aí, puta, cara, eu fiz a primeira luta, lembro que eu fiz a primeira luta, eu fiz uma força. Que fase que fase era? Azul. Fiz uma força, cara. Uma força, uma força, uma força, sair com o braço assim, pedrado, né? Aquela coisa de militar, guerra e tudo mais. Aí eu falei, ó, pra mim deu. Tá bom, já. Fiz uma lutinha aí, tá bom de hora. Falei, porra, não, não é assim não, cara. Não é assim não. Tu ganha, tu vai pra frente. Que, não dá pra lutar não, cara. Olha meu braço aqui, não tem condições e tal. Aí ele falou assim, não, não, relaxa aí, fica aí, aguenta uns minutinhos, daqui a pouco tu tá normal de novo, daqui a pouco teu braço relaxa. Aí fui passando um tempo, né, que o campeonato era bem organizado pra cá naquela época, não te inspirava um tempão. Aí passou, pô, voltei à normal. Falei, agora tem mais uma luta. Aí era final, final com o Macaco. Nossa, primeira vez que a gente, porque a gente se pegou pra caramba em São Paulo, mas foi a primeira vez. Foi uma porrada aí, ele bem mais técnico que eu, que ele já entendia o jiu-jitsu de uma maneira diferente. Ele já era competidor, né, cara? E eu na vontade ali e tal. Sei que a luta acabou, acho que 6x4, né? Naquela época valia bate, estaca, valia, porra, jogar nego fora do tatame. Ele fez essas coisas comigo, jogou pra fora e tal e tudo mais. Mas depois daquela competição, eu gostei da adrenalina, cara. Eu gostei daquele, daquela adrenalina com controle, né, cara? Porque tu vai entrar, vai lutar, tipo, pô, tem um juiz ali no meio, pô, acidente pode acontecer, mas, pô, eu gostei. Aquilo me fazia bem, sabe? Aquela vibração, aquela intensidade que a luta tem naqueles primeiros momentos quando tu te segura no kimono, aquela respirada, tudo aquilo me fazia bem. Então, eu gostei. Aí, daí pra frente, pô, toda vez tinha competição, ele já me escredia, pô, eu caia pra dentro e... Foi ainda assim, né? A competição começou assim. É, é legal que a gente que tu tá assistindo, que tu tem... Eu sempre recebo até mensagem de gente que tá entrando no jiu-jitsu agora, ainda não vai competir, vai competir, então eles gostam de escutar um foco, a experiência. Lógico, muito tempo atrás, mas não interessa, sentimento é sentimento, né? Você tá sentindo aquela adrenalina na luta e tal. E como a tua cabeça, assim, da primeira, a diferença entre a primeira e o segundo campeonato? Primeiro, quando você falou, você não tinha noção nem do que era a parada, do que se tratava. Segundo, tá, já tenho uma ideia. Como é que foi a diferença de você no teu mindset? A primeira competição foi aquilo, tudo era novidade, né, cara? Então, tipo, se você me perguntasse ali, pô, o que que tu lembra da luta? Quando eu saí da luta, no momento ali que eu saí, eu não lembrava muita coisa, não, cara, nem sei, cara, foi tão rápido, né, cara? Mas na segunda, tu já tem uma ideia, já tem uma noção, pô, pegada é assim, tu tem que respirar um pouquinho mais, não que, pô, é até difícil falar agora porque eu estaria dando um tirinho aqui, né, como eu estou dizendo assim, porque, pô, já tenho muita experiência, então muda pra caramba. Mas na segunda competição, o que que eu já sabia? O que que eu já tinha adquirido? Eu sabia que não era uma luta só, né, dependendo da chave, que eu ia ter que lutar mais vezes, que quanto mais técnico eu fosse, seria melhor. Então, eu já sabia essas coisas mais ou menos assim, naquela ideia, eu já sabia, quanto mais técnico eu fosse, eu poderia economizar energia. Ainda mais que o professor falava, né, tipo, o Arlan falava pra caramba, pô, tu vai ter mais uma luta, tem cara que luta de um jeito, tem cara que luta do outro, um você vai precisar puxar, o outro tem que quedar. Então, essas coisas vai te, vai te situando melhor, te acalmando um pouco mais, né, assim, tipo, não que você tenha o controle total da situação, mas vai te acalmando. E, pô, segunda competição, já foi mais, mas é, pouquinho mais tranquilo, o que que foi a segunda competição? Acho que foi a final com o Macaco, de novo, eu perdi de novo pra ele na final, porque tinha eu, em São Paulo, tinha quatro duros na nossa categoria, quatro caras que, pô, semifinal, um tirava, tu já sabia quem que era a final. Então, era eu, o Macaco, tinha um japonês lá, de Campinas, que era da equipe do, do Marcelo Figueiredo, que era do judô, um moleque que era duro pra caramba, e tinha um outro do Roberto Laje, de São Paulo, Daniel Rego, se não me engano, na época. Então, esses quatro, quando se pegava ali, quando saia aqui, um carro pra cá, pra lá, afinal, mais ou menos isso aqui. Então, já começou, e não tinha tanto, que nem hoje em dia, que a chave de faixa do hoje em dia é sem negro. Categoria tinha de 12 a 20, assim. Então, os tu sabiam que, pô, estavam lá só pra fazer número, e tinha galera que falava, pô, não, eu tenho que lutar direitinho pra chegar nesse, que aí, a hora que chega aqui, o pau é na final, é na semifinal. Então, tu já sabia mais ou menos. Então, você já começa a alinhar a estratégia, né, de acordo com o que você vai ver. Então, já vai mudando, você já vai tendo aquela, já começando a ter uma perspectiva, assim, uma ideia de que, pô, não, não tem que gastar tudo na primeira, não tem que chegar lá e fazer força, ou ir na louca, tem que se preparar e tal, essas coisas já começaram a fazer parte, né, assim, mas, porra, errando muito ainda, né, faixa azul. normal. E, e quando você sentiu que começou a ter, pô, acho que eu quero fazer isso pra minha vida, de realmente, vá, o jiu-jitsu, é, levar a sério o que você estava, você estava competindo, mas, assim, se seguir mesmo, quem sabe, até o viver do jiu-jitsu. Então, é o seguinte, quando eu estava nessas competições aí, de faixa azul, né, faixa azul, faixa roxa, faixa azul, faixa azul no começo, pô, era militar ainda, então, pô, tinha anos ali pra frente ainda, ali no quartel, daí baixa em janeiro de 95, né, eu comecei a treinar, em 90, começo de, começo de 91, acho que foi um negócio assim, 90, não, 91, é, final de 91, comecei a treinar final de 91, e, é, eu lembro que eu tinha 19 anos, 19 anos, e, é, no começo da, que eu comecei a treinar, eu treinava terça e quinta, cara, só isso, terça e quinta, né, treinava terça e quinta, que era com ele, quando ele foi, era o que tinha, né, era o que tinha, e era o suficiente pra ir competir no final de semana, porque todo mundo fazia da mesma forma, né, então, eu treinava terça e quinta lá em Osasco, então, quando ele foi transferido, né, ele foi transferido ali, pô, me deu a faixa roxa, acho que ele me deu a faixa roxa até assim, pra me dar um pouquinho mais de responsabilidade, pra eu poder tá, continuar, dar continuação na turma, né, que a gente tinha uma turma lá já, e, pô, eu era o mais dedicado, eu que substituí a ele quando ele tinha, tava de serviço no quartel, alguma missão, então, ficou mais ou menos assim, mas eu ainda era militar, ainda tinha o meu ganho do exército, então, eu nem me preocupava em ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, gostava mesmo, queria estar lá, queria estar aprendendo, ensinando, essas coisas todas, só que em janeiro, quando eu saí, eu saí em janeiro de 95, e, e aí eu continuei treinando, dando aula, e aí eu montei uma, eu montei uma, uma oficina de refrigeração com um tio meu, a gente montou uma oficina de refrigeração, falei assim, pô, eu monto com você, porque ele, pô, ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava, e, e, pô, eu saí do quartel, e falei assim, pô, vamos montar uma empresa de refrigeração, eu sei que eu fui fazer um curso rápido de refrigeração, era de seis meses ali, eu falei assim, a gente monta o negócio com uma condição de que, pô, meu tempo do jiu-jitsu, isso é meu tempo do jiu-jitsu, eu não vou dar falha aqui, eu trabalho com você, eu te ajudo e tudo mais, mas, pô, quando chegar a hora do jiu-jitsu, eu tenho que, eu tenho que sair, não, não, beleza no começo, mas depois ele começou a ficar meio, pô, tá saindo demais, mas eu nunca deixei o lado do meu trabalho pra trás, assim, tipo, sempre, eu sempre fiz o que eu tinha que fazer, da minha responsabilidade, e aí, levei o ano de 96, mais ou menos, nessa pegadinha aí, sabe, tipo, trabalhando e tal, e capengando pra caramba, chegando numa semi, chegando na final, perdendo, mas por quê? Porque eu lutava de médio, né, eu lutava de médio, e eu tinha que perder peso, e eu não tinha, aí, vou te contar mais pra frente, a história que mudou tudo mesmo, na minha vida, pro jiu-jitsu, e aí, eu fui capengando ali em 96, mas aí, quando eu cheguei em 97, eu comecei a treinar, comecei o ano, e eu falei assim, pô, eu não, pô, eu não quero ficar mais nessa, nesse meio termo, né, cara, eu tenho que decidir, eu tinha a oficina, tinha o meu trabalho com o meu tio, eu cheguei e falei assim, pô, eu tenho que fazer o seguinte, e eu comecei a ter uma, uma discussão com o meu tio, porque ele queria que eu ficasse mais na oficina, eu falei, pô, mas isso não foi combinado, né, cara, eu não te deixo na mão, eu chego cedo, eu chegava às 5h30, 6h da manhã, na oficina, pra fazer o trabalho, que eu tinha que fazer, pra dar tempo, pra poder sair pra fazer o jiu-jitsu, né, cara, e às vezes eu saia no meio dia, pra dar o treino no meio dia, lá na Lotus, lá em Santana, pegava motoquinha, 30 quilômetros, ia, treinava, voltava, trabalhava e saia à noite pra dar aula, então eu fazia essa, essa correria toda, e aí quando chegou, em 97, eu meio, já cansado, né, desse, desse meio termo, né, eu falei, pô, cara, eu tenho que decidir o que que eu vou fazer, ou eu vou trabalhar, que o trabalho era bom, tava, a gente começou como oficina pequena, e o galpão cresceu, né, a gente fazia um trabalho, eu sempre, eu sempre quis fazer as coisas certas, meu tio também, aí eu virei pro meu, assim, ó, vamos fazer o seguinte, né, a gente teve um desentendimento, lá, eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou sair, eu não quero nada, eu deixo tudo aqui, o carro que a gente comprou, a gente começou sem carro, compramos picape, tudo, maquinário, ferramenta, tudo, eu falei assim, ó, é tudo seu, eu vou sair, uma chance pro jiu-jitsu, com 100% de, de, de comprometimento, né, eu falei assim, pô, vou treinar, seis meses ou um ano aí, sei lá, né, vou treinar um ano, fazendo tudo que tem que ser feito, se eu ver resultado positivo, pô, eu nasci pra isso, né, eu, pô, eu vou, eu vou investir nisso, agora, se pô, depois de tudo que eu fizer certinho, não surti resultado, pô, tem que escolher outra coisa pra fazer na vida, e aí eu comecei, aí, por sorte minha, numa academia que eu dava aula lá no Ipiranga, lá tinha um cara, Ricardo Yamaniche, ele era do, ele era do bodybuilder, mas ele já tava terminando a carreira, ele tava como treinador, e aí um dia, pô, tava lá, deprimido pra caramba, cansado, eu falei, o que que tá pegando, Diva, o cara legal, porra, cara, eu tô, eu tô num dilema aqui, cara, eu luto de médio, mas eu chego na, na, na semifinal, na final, capengando, cansado, e quando eu chego na final, eu já tô sem moral, cara, a minha cabeça já não tá mais lá, que eu quero ir embora, que eu tô cansado, que eu tô com fome, e não funciona, eu falei, pô, vamos fazer o seguinte, quer aumentar de peso, quer subir de categoria, quer fazer uma suplementação, falei, cara, não tenho condição, eu não tinha, realmente não tinha, larguei o emprego, larguei tudo, eu falei, eu não tenho condição, eu falei, eu vou fazer o seguinte, vem no meu escritório, na segunda a gente conversa, falei, tá bom, fui no escritório dele, falei, pô, eu sou contra isso, não é meu caminho, não, não toma essa coisa não, eu falei assim, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te prescrever uma dieta, eu vou te dar o primeiro mês de suplemento, depois é contigo, eu vou te ensinar a puxar a ferra, até então, eu puxava ferro na galega, né, eu vou te ensinar a puxar, fazer as séries, tudo certinho, a gente vai fazer, depois é contigo, ela foi, tá, beleza, o cara me ajudou demais, cara, o cara que, pô, o cara que mudou, mudou a minha, a minha maneira de ver, preparação, física e o treino físico para uma modalidade, e aí, quando a gente, quando ele me ensinou, no começo, eu comia três vezes por dia, né, eu comia café, almoço e janto, aí ele já, pô, me trouxe uma dieta que tinha sete refeições na minha dieta, cara, eu não consigo comer tudo isso não, cara, eu como três vezes por dia, já estou satisfeito, eu falava ele, cara, tu vai ter que se virar, tu vai subir de peso, vai ter que se virar, e tu vai, vai aumentar de peso, percentual baixo, e vai fazer musculação, você tem que fazer isso, quando fizer, não tem resultado, como é que eu vou comer? Ele falou assim, empurra para dentro, fio o dedo assim, empurra a comida para dentro, falei, tá bom, e aí, eu comecei a fazer a dieta, a dieta hipercalórica e tal, com a suplementação que ele me deu, hipercalórico, tudo mais, aí fui subindo de peso, subindo aos pouquinhos assim, porque, pô, passou o treino, eu corria, eu nadava, eu fazia uma porrada de coisa, e aí, começou a dar resultado, eu comecei a sentir o resultado físico, porque quando eu ia para o treino, eu fazia um treino, eu fazia um treino de 10 minutos ali na mesma velocidade, até o final, e aí, quando eu comecei a melhorar, eu fazia escadaria, fazia a priorização de de fazer, fazia explosivo, fazia tudo, quando eu comecei a perceber que, num rola de 10 minutos, eu estava sobrando muito, eu falei, cara, tem que mudar isso aqui, tem que mudar o estímulo, e aí, eu comecei, eu tinha um amigo que ia sempre assistir o treino, ele falou, eu vou fazer o seguinte, tu me dá o tempo de luta de 2 em 2 minutos, ele falou, me dá o tempo de luta de 2 em 2 minutos, tem que me dar o tempo, beleza, 2, aí, eu tentava, os dois primeiros minutos, eu tentava manter o ritmo do cara, aí, mais 2, aí, eu subia a intensidade um pouquinho, aí, quando eu chegava na metade da luta, 5 minutos, 6 minutos ali, o cara já estava morto, porque eu ia sempre ir aumentando o ritmo, o cara já estava morto, e, pô, aí, dos, 3 minutos pra frente, era domínio meu, né, aí, cara, esse negócio de preparação física funciona mesmo, né, assim, na meio e na louca, foi assim, porra, funciona mesmo, aí, eu me amarrei de um jeito, eu falei, pô, tem que fazer preparação física, tem que se alimentar direito, tem que fazer a coisa certa, aí, eu comecei a treinar desse jeito, né, e vi a evolução, né, vi a evolução no treino, e aí, tudo começou a dar resultado, em 98, eu já, pô, estava ganhando tudo em São Paulo, né, ganhando a maioria das coisas, fui para um brasileiro, aquele pano-americano, não sei se você foi também, foi lá em Miami, eu não fui, eu ia acabar de me mudar, dar para os Estados Unidos, mas não fui, então, o de 99 foi aquele que, que ele demorou até, de uma, é, foi de madrugada, então, eu ganhei a categoria, ganhei a categoria de marrom, e perdi a final para o, para o minotauro do absoluto, né, mas já assim, pô, com uma condição física que, fora do comum, o que eu digo de, de preparação física fora do comum, é que, por exemplo, quando você não está bem preparado, mentalmente, seja, pô, eu vou lá, vou lá fazer número, né, tipo, vou lá completar a chave, mas quando você está preparado fisicamente, pô, essas paradas não passam pela tua cabeça, né, tipo, pô, vou chegar lá, vou competir, a técnica vai, vai estar no ponto, tudo certinho, é questão de detalhe, eu estar focado, prestar atenção nas coisas que eu tenho que fazer, seguir a estratégia que, pô, o resultado vai vir, então, eu já, já tinha uma, uma forma diferente de pensar, e aí, com toda essa, com todas essas coisas que vieram acontecendo, de, pô, largar o emprego e tudo mais, foi, pô, acho que eu posso me dedicar 100% ao jiu-jitsu, e, pô, aí, um patrocínio aqui, outra ali, uma outra academia para dar aula, que naquela época, pô, tinha que dar muita aula, né, hoje em dia você vê atleta que é só atleta, naquela época, ainda tinha atleta que era atleta, atleta, mas, pô, não dá para viver sem, sem, sem dar aula, né, essas coisas assim, então, a partir desse momento ali, pô, final da roxa ali, começo da marrom ali, foi que eu percebi que, pô, né, era o que eu queria para a minha vida, eu ia fazer aquilo, o resto da vida, eu não sei se ia ser o meu, o meu, ia, ia ser o meu sustento para o resto da vida, mas que eu ia fazer jiu-jitsu para o resto da vida, porque vocês já sabiam, legal, é, vamos falar um pouco mais aí dessa tua jornada na faixa colorida, mas saber um pouco até da parte mental, ainda mais no, como você falou, cara, a gente sempre vai cometer vários erros, né, e o que que você lembra, assim, que foram alguns erros mesmo que você se meteu, pode ter sido no comecinho mesmo, de azul, até de marrom, marrom, ainda andando nessa parte, né, das faixas coloridas, que hoje em dia você vê um aluno, trocando uma barriga, falando alguma coisa, até aquela, naquele flashback, caraca, já fiz isso, e poder ajudar o aluno hoje em dia, o que vem na tua mente? Cara, isso é uma, pô, pergunta boa, interessante, porque é o seguinte, tem um lado bom e o lado ruim disso, né, de toda a experiência que a gente, que a gente teve como competidor e tudo, então, tipo, por exemplo, se, eu tive o meu caminho dentro das faixas, né, e, sem querer, às vezes, quando eu tô, quando a gente tá avaliando um aluno, assim, né, você fala, porra, cara, esse moleque é bom, ele tem talento, mas o cara tá cometendo uns erros, que naquela faixa você já não cometia, então, você já, pô, não, 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 não tá pronta ainda pra graduar, mas, na verdade, cada um tem uma jornada diferente, talvez ele esteja cometendo alguns erros que eu não cometeria, ou cometi, mas, talvez ele esteja na frente de algumas outras coisas que eu tava atrás, naquela época, então, então, até difícil, né, só um adendo aí nessa parte, quando a gente vai, vai observar um aluno ali, até pra, pra uma avaliação, pra graduação, mas, pô, na faixa azul, cara, era tudo, a faixa branca, pra mim, pô, posso dizer que eu fui cego, ia lá pro jiu-jitsu, né, pô, queria aprender as posições amarradão, aprendia, meu professor era, o professor era de uma dedicação, cara, ele tinha, pegava a posição ali, que ele conseguia te fazer, dar aquele zoom ali, ficar prestando atenção em tudo, tava pro lado, eu tô aprendendo, pô, o cara é maravilhoso dando aula, até hoje, né, ele tem a paixão pra isso, então, eu conseguia entender a posição, mas, é, eu tinha dificuldade de colocar em prática, na hora da prática, na hora do rolo, na hora da luta, às vezes, cair da posição, tá perfeito ali, encaixar, mas, tipo, fazer aquele serap, tal, tipo, trazer o cara pro jogo, pra colocar naquela posição, na faixa branca, pô, eu não conseguia ver isso, não, não conseguia, na faixa azul, o que me ajudou bastante, a dessas coisas, foi observar competição, observar a luta, pra entender melhor o jogo, porque, por exemplo, eu ia pra competição, ia com o meu professor, lógico, e ele ficava observando ali, e ele me falava, tá vendo aquele cara lá, ele gosta de dar triângulo, então, tem que ficar esperto pro triângulo dele, então, ele colocava dessa maneira, eu falava, pô, cara, como é que o cara vai pôr no triângulo, tipo, faixa azul ainda, será que o outro não sabe que ele vai dar um triângulo, aí tu vê que, pô, tem a técnica, tem a pegada, tem o serap, tem o bait, o jeito de fazer o cara vir pro teu jogo, eu falava, pô, daí é uma outra visão que você já adquire, cara, eu tenho que descobrir um golpe que eu tenho a facilidade pra fazer também, pra começar a fazer tô falando com a mente de faixa azul aqui, né, tô falando como se na época, pô, tinha que, eu tenho que ver o que que, será que esse triângulo funciona pra mim também, quando eu chegar na academia eu vou tentar, entendeu? Aí você começava a ver as coisas de uma maneira que, pô, eu tô aqui fazendo guarda, mas já tinha uma possibilidade na cabeça, o triângulo é uma possibilidade, né, tipo, dando um exemplo aqui, então, eu já tinha aquela, aquela ideia, aí daquilo ali, você fala, pô, mas tem essa possibilidade, mas se o cara defender aqui, tem essa outra possibilidade, então, você já vai linkando, uma das coisas que eu acho que era o que é o mais, o que hoje em dia, o que eu vejo que era o mais importante, é quem consegue criar aquela sequência, né, na cabeça, o quanto antes possível, dentro do Jiu-Jitsu, né, é o cara que tem uma performance melhor, né, não tô dizendo em forma geral de aprendizado, né, mas em termos de competição, essas coisas, o cara tem uma, o cara vai ter uma performance melhor do que um cara que não consegue ter essa visualização ainda. E antigamente, a gente não tinha tantas pessoas, hoje não era tão complexas como é hoje em dia, né? é exatamente o que eu falo, pô, é triângulo, amiloque, quimura, estrangulamentinha ali da guarda, era, a maioria que tinha era isso, e o que não tinha também, né, o que a gente não tinha, que eu tava falando isso com o meu sócio ontem, né, que pô, né, voltando um pouquinho, quando eu comecei a dar aula lá, que o professor foi fazer curso de paraquedismo no Rio, a gente tinha uma turma de 120, sem sendo criança, né, e eu, pô, nessa época, eu faço as últimas, eu tive que cobri as aulas pra ele, enquanto ele passou três meses no paraquedismo, lá no Rio de Janeiro. E, hoje em dia, eu tava falando com o meu sócio, porque a gente tava, pô, pra dar aula pra criança, e eu falei, pô, hoje em dia é fácil, cara, tá aula de criança aqui, tu pede pro Faixa Rocha, cobre a aula aqui pra mim, ele vai lá na internet, dá um Google, vê lá uma aulinha lá, mais ou menos lá, ou no YouTube, procura alguém que dá uma aula boa, ah, vou dar essa aula aqui. Vai lá e confia o cara, na nossa época não tinha, não tinha isso, né, não tinha, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha isso, então, você tinha que ter, você tinha que ser criativo, né, só, só pra dar esse adendo aí, na, 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 e pô, eu gostava, eu gostava de, eu falei do triângulo, mas eu gostava mesmo de, de, de dar triângulo, até porque acho que eu via os caras fazerem no campeonato, pô, acho que eu vou, vou trabalhar, e também era uma questão de, de moda, digamos assim, né, pô, uma parada que ia acontecer no campeonato, todo mundo ia fazer, como é hoje em dia, berimbolo, ou todas as outras coisas, a questão é que tinha menos posições, né, não era tão jiu-jitsu, não era tão, tão desenvolvida assim, como, como é hoje em dia. E aí comecei, quando eu cheguei na faixa roxa, né, quando eu cheguei na faixa roxa no começo, eu sofri com a transição, né, porque, pô, cara, competição no começo da faixa roxa, eu ia lá só para tomar pau, não entender o que estava acontecendo, né, parecia que era um nível totalmente diferente, e aí eu fui absorvendo, e foi na faixa roxa na época que eu comecei a me profissionalizar, digamos assim, tipo, focar mais, mudar. Do meio da faixa roxa para frente, pô, cara, eu comecei a, 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 foi, é, foi dificuldade, né, cara, foi struggle ali, mas, é, eu já sabia o que, o caminho, eu já sabia o que tinha que ser feito, não, tô errando, tô perdendo, tô, mas eu sei qual é o caminho, eu tô no meio do processo aqui, pra mudar as coisas um pouquinho, porque você tá perdendo demais aqui, tá ganhando um pouquinho, você tem que achar um balanço aqui, até que, até que mude, né, o, o, o direcionamento. E eu já, já tinha o, o caminho, né, já sabia, quando eu errava, já sabia onde é que eu tinha errado, não era aquela, mas aquela coisa, tipo, às vezes você sai, olha, pô, o que aconteceu aqui, né, nem lembro o que aconteceu, então, tu já sabia, pô, deu o passo pra cá errado, fiz a pegada errada ali, perdi a pegada que não era pra ter perdido, você já começa a alincar as coisas. Aí, quando eu cheguei no final da faixa roxa, né, eu passei um ano competindo, competindo de marrom nos circuitos lá que o Moisés tinha em São Paulo, né, meu, eu passei quase quatro anos de faixa roxa, no terceiro ano de faixa roxa, eu tava ganhando tudo já, não tinha dificuldade na categoria. Então, no último ano, o Moisés não queria me promover, não sei, não tô julgando não, mas ele falou assim, pô, tu vai lutar de marrom no circuito esse ano. Eu falei, tá bom, mas continua na roxa aí, eu falei, tá bom, aí só ia pra competição, botava a faixa marrom e lutava. E, pô, cara, já comecei a me dar bem na competição de marrom, porque eu acho que os acertos eu fiz todos na faixa roxa, acertos assim, de postura, de estratégia, de como lutar com esse atleta, como lutar com aquele atleta, todas as dificuldades, todos os erros que eu tinha que cometer, eu cometi bastante ali na faixa roxa. Então, quando eu cheguei na marrom, claro que eu não cheguei ganhando tudo, mas já cheguei situado, que às vezes você chega numa faixa, quando eu cheguei no começo da faixa roxa, pô, bem pra caramba, acho que eu não mereço nem estar aqui, acho que essa faixa roxa não é minha, não. Tipo assim, porque é o que tu acha, né? A humildade, bate de um jeito que você fala, pô, cara, aí na marrom, já não cheguei assim, na marrom eu já cheguei batendo de frente com quem estava lá, né? Já cheguei, não, agora, pô, já sei o caminho, já sei o que eu tenho que fazer para me manter na frente aqui, para continuar, seguindo o caminho de uma forma que eu tenha mais sucesso do que falhas, né? Até porque a falha ajuda bastante também, mas, pô, você quer acertar. Então, quando eu comecei a linkar mais, aí na faixa marrom eu já tinha meu jogo, já tinha minhas quedas, já tinha minha personalidade, já gostava de jogar, botar de judô, botar para baixo, derrubar, passar, ou não, ou chamar, já tinha minha guardinha que eu gostava de fazer, né? Dela Riva, quando estava começando a ser bem, como é que fala? Se abrir mais a Dela Riva ali, pisando no bíceps, com o cara de pé, porque a galera começou a levantar também, né? Que no comecinho era só o joelho no chão, né? Então, a galera começou um joelho, um joelho no meio, para defender o triângulo, aí a perna começou a descer para a Dela Riva, então, eu já comecei a desenvolver aquele jogo. E teve um cara que eu lembro que veio do Rio de Janeiro, que, pô, começou a fazer guarda aberta, que não tinha muito, né? Walter, acho que é Walter Nakagal o nome dele. Foi um cara que veio do Rio, chegou a São Paulo, se fazia Dela Riva. Acho que é, cara, é, é. Veio para cá uma época, morou aqui uma época, mas acho que voltou. E, pô, mas ele fazia uma, fazia uma, uma guarda aberta boa, colocava uma Dela Riva, já começava a jogar por cima, era a cabeça aqui, então, comecei a abrir, então, eu já tinha, eu já tinha, o meu estilo de jogo, né? Já sabia o que eu ia fazer. Esse aqui eu vou quedar, aquele ali eu vou chamar, esse aqui eu vou passar assim, aquele eu vou passar assim, então, era questão de ajustes, né? Sentia a pegada na hora, a pressão que o cara trazia na hora e fazer esses ajustes aí. Acho que foi mais ou menos isso. É. E, agora, falando dessa, antes da gente começar a transição da faixa preta, falar bom ou não tão bom, aí, falar de uma performance marcante, vai ser nas faixas coloridas. Cara, na faixa colorida, meu maior, como é que fala, rival, né, cara? O cara que me fez crescer pra caramba foi o Jorge Patino, o macaco, né? Porque era um cara que, ele sempre vinha pra lutar explosivo demais, ajudou bom, então, você tinha que ter aquela consciência de controlar a pegada primeiro, pra poder chamar, então, e era uma coisa interessante, porque, assim, o jiu-jitsu de São Paulo não era tão grande, ainda, né, que ela tava crescendo, mas as nossas lutas eram tão boas, que quando o negro falava, pô lá, final de dia do macaco, praticamente parava todo mundo pra assistir a gente. Então, tiveram lutas marcantes ali, lutas boas, e aí, teve uns campeonatos que a gente foi pro Rio, fazer encontro, Rio-São Paulo, uma parada assim, e na época, cara, o russo, sabe o russo que é árbitro hoje em dia? O cara era bom pra caramba, triângulo voador e tudo mais, magrinho, né, pô, lutava bem pra caramba, e eu lembro que num desses contos, eu fiz a final do absoluto com eles, do absoluto de roxa, a gente acabou fazendo a final, e eu ganhei, consegui passar, ele deu um triângulo, eu consegui arrancar, arranquei, né, porque, pô, tecnicamente tava difícil. Arranquei, acabei passando a guarda no finalzinho, consegui formar uma luta boa também, nessas faixas, na faixa roxa, quem mais? E não tinha muito, né, era mais local, acho que até a faixa roxa, a gente era muito local ali em São Paulo, não tinha tanta mistura, e na faixa roxa, que eu lembro que foi em 96, ali que começou o Mundial, que começou mais misturar as coisas todas, né. E uma performance não tão boa, que você saiu e falou assim, não rendi legal, e o que você aprendeu dessas ciências? Cara, tem uma luta, tem treinos que foram bons pra caramba, assim, tem treinos que eu treinei com pessoas que, pô, realmente foi, caraca, tô precisando melhorar muito, foi ruim demais. Agora, a luta em si, acho que teve uma luta minha com o, com o Tosi, na faixa roxa, Roberto Tosi, na faixa roxa, numa semifinal de Paulista, que, pô, tomei uma passagem, que não deveria ter tomado, acabei virando de quarto apoio, tomei um, acho que tomei um relógio, tomei um estrangulamento. e ali eu falei, pô, a luta não era pra ter sido assim, né, não era, não foi o que eu, que eu tinha programado pra luta, né, porque eu sabia que ia ser uma luta dura com ele, passava bem pra caramba, judoca, né, sempre por cima, passava bem, eu sei que a luta não ia ser boa, mas me fez, é, me fez perceber que, pô, muita coisa pode ser melhorada, você pode treinar, e tem coisas que, pô, é do psicológico mesmo, né, cara, uma coisa que eu não fiz, eu não deixei me abater de um jeito que, pô, não tem conserto, é isso aí, acabou, né, é isso aí, pô, eu sempre perdi pro cara, que eu vejo gente fazer isso, às vezes, eu falo, pô, não, eu sempre, eu sempre, eu sempre, na Faixa Preta eu tenho umas histórias melhores, que é engraçada demais, até, como eu professor, e, mas eu sempre, é, eu sempre, é, achei que dá pra fazer melhor, sempre achei, pô, pô, não importa, eu não sei se isso veio da questão de eu ter sido militar, né, de ter servido o exército, né, que, tipo, no exército você quer fazer tudo com perfeição, né, é missão dada, é missão cumprida, é uma parada que, é uma frase que, é, tá bem popular, mas, pra militar é isso mesmo, se eu te falar pra fazer isso, você tem que fazer, então, pô, vai lá, você tem que lutar, tem que ganhar, tem que ganhar, e, às vezes, tem um jeito bom de ganhar, bem, com superioridade e tudo mais, e, pô, e, às vezes, você tem que ir através do, pô, trancos e barrancos, mas, ainda tem que cumprir a missão, tem que ganhar, então, esse tipo de coisa sempre teve na minha cabeça, de, essa vontade de, de ganhar, de cumprir a missão, sempre teve lá, mas, às vezes, às vezes não, né, o Jiu-Jitsu faz a gente ficar humilde pra caramba, você, você tá com tudo preparadinho, né, treinou psicologicamente, fez tudo certinho, e, e, ainda não dá certo, teve uma luta que me ensinou bastante, né, pô, até então, eu acho que eu, foi na faixa roxa, até então, acho que eu, eu não tinha feito uma luta ainda sem o meu professor estar lá, né, o Arnold, ele sempre estava lá, e aí eu fui lutar no interior, e, pô, ele chegou atrasado, né, ele falou, pô, tu tá vindo? Porque eu nunca tinha lutado, assim, sozinho, né, e, pô, tava bem, aqueci, fiz tudo certinho, e foi até contra o, cara, Gimene, Gigi, o cara que morou no Havaí, do Ryan, e, pô, o cara era do, puta, uma orelha, a orelha do cara bagaçadaça, o cara era conhecido antigamente, o Gigi, que, pô, o cara era duro, o cara não era, não era ruim não, ele era duro, mas eu tava bem, dava pra fazer uma luta boa com ele, só que quando a gente cumprimentou, ele entrou pra lutar, eu ouvi um grito lá da, da arquibancada, assim, chegando, Giva, tô aqui, cheguei, e, cara, mudou, cara, mudou tudo, assim, tipo, eu tava preparado, pô, o professor tá aqui, então tô em casa, a hora que eu botei a mão, assim, relaxadão, cara, ele já pisou, puxando, puxando, tomei um braço, no comecinho, um braço que não deu pra girar, não deu pra sair, nada, o que que eu aprendi disso, pô, cara, é, o professor tá lá, ele vai te ajudar, mas o treino é meu, puxando, eu tenho que acreditar no que eu fiz, entendeu? Exato. Eu não tinha que ter, num momento ali, eu não tinha que ter ficado esperando, é, ajuda externa, né, tava na minha mão, era o meu controle, eu que tinha que ter feito a parada, então, depois que eu aprendi isso, depois desse dia, eu não me incomodo mais, tipo, não me incomodo de um jeito, que até, eu fiz essa confissão para os treinadores meus de MMA no futuro, eu falei assim, porra, é, quer dizer que tu faz, isso, eu confio tanto no meu treinamento e nas coisas que eu faço, que meu córner não precisa estar lá, ele tá me ajudando na preparação, em tudo, mas na hora da luta ali, eu não vou te escutar, cara, não vou, a menos que tenha aquela pausa no meio da luta, aquele momento que eu tô tomando muito sufoco, ou que eu tô muito bem, que tá tudo sob controle, que daí dá pra dar aquela parada, e agora, como é que eu resolvo isso, né, ou como é que eu vou agir daqui pra frente, se eu tiver essa pausa, no meio da luta, eu vou vir, externo, mas se eu não tiver essa pausa, se for pauleiro tentou, é comigo, é o que eu controlo, não é, entendeu, o cara tá vendo de fora, tá ali pra me ajudar, ele tá vendo de fora, mas ele não tem, ele não tem o feeling que eu tô tendo ali no momento, né, às vezes ele tá falando uma coisa que ele tá vendo, mas eu tô sentindo diferente, então a reação é minha, o controle é meu, então essa luta me ajudou a entender isso, a ver essa coisa, né, eu falo assim, pô cara, a partir de agora, quando você entrar pra lutar, é você lutando, entendeu, é bom ouvir, não tô dizendo que é errado ouvir o corner, o coach ali, que tá ali pra te ajudar, não é, mas porque eu falo isso pros meus alunos também, eu falo assim, pô, eu tô aqui pra te ajudar, né, tipo, te ajudar a seguir na luta bem, se você estiver fazendo as coisas certas, você não vai me ouvir, se eu ver que você tá se complicando, eu vou te dar um toque, mas mesmo eu te dando o toque, mesmo eu te falando, se você sentir que no momento não é praquilo, se segura lá, fica lá, eu vou ficar de boa aqui, eu vou te dar um feedback, vou te dar uma informação, e vou aguardar, se você reagir, beleza, se não, eu vou ficar esperando, não vou, eu não vou tentar ganhar a luta pra você, você é o cara que vai, vai ter que tomar as decisões, as ações pra ganhar a luta. Cara, cara, concordo 100%, que o pessoal que tá assistindo, assistindo, de repente até atleta, que não é, não é muito experiente, de repente tá sempre naquela, aquela tendência do técnico, que é alguém, pra falar o tempo, pra não sei o que, eu acredito da mesma maneira, porque eu sempre, sempre falo, uma coisa até que eu converso feijão também, a gente fala, cara, meu irmão, contanto eu saiba, saiba pra onde você tá indo, vai embora, vai fazer um jogo, né, se você ver que eu tô falando muito, alguma coisa tá errada, tá falando muito, alguma coisa errada, né, então assim, e por isso que é importante, ter essa, essa sintonia, do professor, saber pra onde o cara tá querendo ir, se ele usa nos seus sistemas da academia, e aquele, né, esse é o tipo de coisa que a faz, esse tipo, né, tem que saber, tanto que a gente, você tá fazendo, escritão no plano, beleza, mas é, vai dar uns toques, a postura aí, pegadinha aí, umas coisas mínimas, de um dia a dia também, a coisa, cara, tem tanto, todo final de semana, a pessoa não vai poder viajar, você é atleta, pra onde você vai, então, você vai ter que, meu irmão, porra, vou sozinho, meu irmão, vai lá, e você vai fazer o seu, da mesma maneira, se tiver alguém pra te marcar o tempo, beleza, se não tiver, tem que fazer a mesma coisa, então, é, são as, quantas, com pessoas que eu fui, viajei, tem alguém, alguém, pra eu ficar aí, porra, show, beleza, não tem, não tem problema, mesmo, no final, o script, é, é, é sempre bom ter ali um apoio, né, do professor, ali, com certeza, pô, ajuda, ajuda demais, né, assim, dá mais ouvir, saber que tem alguém ali, pra te dar um toque, se você precisar, na hora que você precisar, importante, eu não tô, não tô tirando o mérito, mas, é, porque eu vou muito pelas coisas que, que eu tenho controle sobre, né, o que eu posso controlar, pô, eu tenho que, eu tenho que tomar as ações, mas, o que eu não posso controlar, é, pô, só uma coisinha, Gustavo, tá dando meio que um, um, um break, às vezes, quando você tá falando, eu não sei se é o meu fone, ou, não sei, deu um, não, tinha dado uma, 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 eu acho que, eu acho que tá na boa agora, vamos ver. Tá bom, beleza. E, cara, falando dessa, foi a tua transição, da marrom pra preta, emocionalmente falando, né, a pessoa aí, o cara que tá, de repente, você que tá assistindo aí, você acabou de subir, o fachado fica, um pouco naquela tensão, como que foi, hoje em dia, eu acredito que, a molecada, cada vez, tá subindo, assim, como é que se diz, muita disposição, e meu irmão, caindo pra dentro, né, mas, vão ter pretas que, de repente, sentem um pouco, um pouco, intimidade, tal, como é que foi pra você, essa transição, emocionalmente falando? Cara, eu vou te falar que, é, foi, foi, diferente, porque foi o seguinte, eu vim, é, quando eu lutei o Pan-Americano, que eu ganhei, que eu já mudei, até te falar que, pô, eu lutei sozinho no Pan-Americano, não tinha, não tinha ninguém lá, tinha o Fábio, o Fábio Negão, mas o Fábio era juvenil azul, tava lá, eu levei ele, né, então ele tava lá comigo, vai diva, vai diva, mas, pô, não podia esperar muito dele, né, eu ganhei o Pan-Americano, e fiquei em, perdi a final do absoluto, e eu tinha planos de, eu tinha planos de ficar aqui, né, de mudar pra cá, de mudar não, pô, vou tentar alguma coisa, mas eu, pô, não sabia nada de, não só de inglês, mas das leis, como era a vida aqui, pô, vou me largar lá um tempinho, então meu plano era vir, lutar o Pan-Americano, e, e ficar em Seattle, né, porque a vida tava difícil no Brasil, né, apesar de tá fazendo tudo certinho, né, de, tá treinando, tá dando aula, ganhava aquele dinheiro ali, que era pra pagar as contas do mês só, mas não tinha, não tinha uma melhora, não tinha uma, não tinha uma perspectiva, assim, não tinha uma, um futuro, né, olhando pra frente, não é como o Jiu Jitsu é hoje, que, pô, começo no Jiu Jitsu, já dá pra traçar um plano de carreira, né, entendeu, pô, vou lutar até aqui, daqui pra cá eu vou fazer uns cursos, eu vou abrir uma academia, hoje em dia dá pra mudar as coisas, e, pô, lembro que, vou te contar a história da minha faixa preta, que é tão interessante, eu tô até com um negócio aqui, que tava de marca texto do, do meu livro, que minha mãe trouxe, minha mãe veio pra cá, ela trouxe, trouxe pra mim, o meu, o meu diploma de faixa preta, foi o seguinte, eu falei, pô, mas é, eu vou, vou passar um tempo lá nos Estados Unidos, vou ver como é que é, né, aí o Juliano tava em Seattle, né, e ele falou assim, pô, se quiser, vem ficar aí, né, me ajuda aqui na academia e tal, tudo beleza, e, pô, de faixa marrom, e o Moisés, na época, ele tinha feito umas fitas VHS, né, de discussão e tudo mais, e eu já tinha uma, ele tinha me dado uma, então ele foi me ver no aeroporto, falou, pô, torço uma fita aí pra você, oxê estranho, falou, pô, já tenho, já tenho uma fita dessa, né, mas tá me dando outra, beleza, eu levo comigo, e ganhei a categoria, e perdi a final da absoluta Minotais, e falou, pô, legal, falou assim, pô, lembra aquela, aquela fita que eu dei pra você, foi, lembro, na capa dela, dentro da capa, tem um negócio lá, abre lá e vê, né, foi, tá, beleza, aí ele me deu, isso aqui é a capa da fita, dá pra ver aí, isso aqui é uma capa do VHS dele, que tava assim, né, falou, tira a capa lá, aqui tá o Moisés aqui, né, o Raul, aí falou assim, tira a capa lá que tem um negócio pra você, aí, quando eu tirei a capa, dentro tinha essa mensagem aqui, ó, eu não vou nem ler agora, mas, basicamente, ele fala, pô, cara, você vem treinando bem, tá dando tudo certo, pô, tenho certeza que você vai se dar bem nessa competição, se você pegar qualquer pódio, né, se você pegar qualquer pódio aí, eu acho que você vai se dar bem, acho que você vai ser campeão, mas se você pegar qualquer pódio, você tem o direito de ostentar a faixa preta, já, você pode se considerar uma faixa preta. Pô, cara, eu tava lendo isso aqui no hostel, né, peguei um negócio pra ler assim, e comecei a chorar, né, eu tava de caraca, que maneiro, então foi uma coisa meio diferente, porque, pô, não tinha que colocar a cerimônia de alguém amarrar a faixa na minha cintura. E, pô, o que que foi interessante com isso? Porque, pô, eu sou faixa marrom, né, eu senti a faixa marrom, né, eu me senti a faixa preta, mas ele não amarrou, aí, o segundo, a segunda dificuldade foi achar uma faixa preta aqui nos Estados Unidos, de Jiu-Jitsu, que não tinha, né. Então, a mãe do James Foster, que é uma filial que a gente tem lá em Seattle, né, a mãe do James Foster, ela era costureira, e ela fez uma faixa preta, eu tenho até hoje, meu padre na academia, e ela fez. E o interessante é que, até então, eu tinha feito um ou outro treino sem kimono, cara, né, e quando eu, quando eu cheguei lá na academia de Juliano, lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, em Seattle, quando eu cheguei na academia dele, era muito treino sem kimono, só nego gigante, e eu, cara, o Jiu-Jitsu é assim, né, cara, não é aquela coisa assim, né, a gente é acostumado no Brasil só no Pana, naquela época, treinando de kimono, um ou outro treino sem kimono, vai ter uma competição sem kimono, tá, tiro o kimono. Então, quando eu cheguei, eu falei assim, que a galera treina sem kimono pra caramba, e muito wrestler, muito cara bom na época, o Matt, viu, tinha um time bom já lá em cima, Jeff Monsen, era daquela época, e tinha uma galera, e tinha uma galera que vinha cruzar treino lá, eu nunca peguei o Josh no mesmo tatame, mas o Juliano já deu um treino com ele já, então, tinha essa galera, cara, isso me fez aprender sem kimono na questão de sobrevivência, porque eu sabia o Jiu-Jitsu, mas nunca tive uma aula estrutural, estruturada pra sem kimono, ninguém me ensinou, pega aqui, faz assim, então, eu aprendia no dia a dia, e o que é interessante, pô, quando eu cheguei na academia do Juliano, ele tinha acabado de abrir aquela academia, ele tinha uma outra menor, ele tinha acabado de abrir a academia, e ele tinha, acho que, em torno de 45, 50 alunos, né, e, poxa, eu lembro que era fevereiro, neve, frio pra caramba, aí eu cheguei, acho que era eu, o Juliano, e o Marcelo Alonso, três faixas pretas só que tinha em Seattle, em Washington inteiro, não tinha mais faixas pretas, então, notícia é correr, pô, chegou uma faixa preta nova aí, né, mal sabia os caras que eu era, porra, faixa preta, faixa preta novinho, tinha mais uma faixa preta, aí, cara, todo dia que eu chegava na academia pra treinar, era de dois, três, pra fazer aula experimental, e o Juliano era pequeno, então, tinha os caras maior, tu puxou o barra pra mim, vai, os caras vieram aí pra te testar, cara, e era daquele jeito, tu bate nos caras, os caras vai assim, né, tem mais três aí pra tu testar hoje, os caras do wrestling, cara, os caras são duros, então, nessa, eu fui desenvolvendo o meu sem kimono, né, acho que meu sem kimono ficou de uma forma mais agressiva, mas, em termos de defesa pessoal, pô, não posso deixar o cara segurar a minha cabeça aqui, porque, pô, a minha primeira, a orelha estourou em siato, o cara me deu uma gravata aqui, o wrestling, me segurou, falei, pô, não pode segurar assim não, tem que sair daqui, mas puxei com tanta vontade, que, pô, foi a primeira vez que eu arrebentei a orelha, foi, então, comecei a aprender, pô, não pode deixar esse cara tocar no meu pescoço, defende, então, fui aprendendo, desenvolvendo guarda pra sem kimono, essas coisas, e fui aprendendo uma outra coisa, que eu, pô, achava que era faixa branca sem kimono, né, tipo, era faixa preta de jiu-jitsu, mas, faixa branca, quando não tinha a manga ali, que eu gostava de segurar a manga, fazia, é, guarda-aranha pra caramba, né, na minha época ali no comecinho, então, pô, sentia muita dificuldade, desenvolvia o jogo pra caramba ali, dessa forma aí, e, aí, não, aí que tá o negócio, porque aí tu chegou na faixa preta, aí tu fala, pô, tá bom, só faixa preta, aí tu já cai numa turma, que a maioria dos treinos era sem kimono, porque de kimono era fácil, né, tipo, da aula não tinha nem aluno graduado, nem nada, então, tu ia dar um rola, tu brincava, né, brincava no rola, mas, no sem kimono, eu encontrei dificuldade, pra caramba, pra segurar um cara na guarda, pra segurar um cara, um rest de costa no chão, então, tipo, eu cheguei na faixa preta, falei, cara, mas tem muita coisa pra aprender aqui ainda, né, pô, não sabia nada disso, então, a minha mentalidade de chegar na preta, né, tipo, que muitos dizem, pô, cheguei agora, sou preta, então, acabou, naquela época, né, hoje em dia não, hoje em dia tu sabe, agora começou a brincadeira, então, pô, eu acho que isso me ajudou a entender que, pô, não, não acabou, tá só começando, então me ajudou a entender essa parte, da parte do sem kimono, de lutar sem kimono, né, que o jiu-jitsu é muito mais do que só aquela comunidade ali dos campeonatos, do que a gente tinha antes, que era muito pequena, né, então me ajudou bastante com isso. E eu tô aqui do lado, do lado do teu Gerdog, você fez essa tua primeira luta em 2005, como é que foi essa decisão de começar a se desafiar no MMA? Bom, então, é, pergunta boa também, Gustavo, é, então, em 99 eu fiquei seis meses, eu fiquei lá em Seattle, né, de, seis meses não, fiquei de, fiquei de fevereiro, de janeiro, eu vindo até em janeiro aqui, né, fiquei no Pan-Americano, aí fui pra Seattle, e fiquei até em maio, final de maio, e, acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu queria ter ficado aqui, mas eu entendi as dificuldades, visto essas coisas todas, não queria ficar legal, e tudo mais, acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque, quando eu cheguei na preta, falei, pô, cara, eu tenho que competir na preta pra caramba aí, né, principalmente se eu quiser ganhar título e, ganhar os títulos e, fazer um currículo bom, e aí no futuro, de repente, eu posso até, pô, ter uma proposta de trabalho pros Estados Unidos, a coisa muda, né, fica diferente, então eu voltei, continuei lutando, ganhei, quando eu voltei já, ganhei o, o estadual em São Paulo, ganhei o estadual, aí teve um torneio sem kimono, como eu tava fazendo um wrestlingzinho aqui, pô, tive uma facilidade pra quedar os caras, ganhei o estadual sem kimono também, e fui pro Brasileiro, e no Brasileiro eu perdi a final pro, perdi a final pro Jamelão, é um videozinho que rola na internet, um highlightzinho dele, que foi até o ano que a mãe dele faleceu, e aí ele põe a camiseta por cima, foi uma porradaria boa, naquele ano, pô, quem que você achava? Tinha eu, Jamelão, Roleta, Léo Dalla, e mais, tinha mais gente lá, que eu não consigo lembrar agora, mas tinha uma galera, e eu, pô, perdi a final pro Jamelão, tomei, tava ganhando de 2x0, e, não, tomei uma queda, aí raspei, aí no finalzinho dei um vacilo, tomei uma vantagem que não era pra ter tomado, aí me arrisquei, aí acabei tomando um pau no final, tomei muito ponto faltando ali, 30 segundos, e, pô, aí já comecei a chegar na frente ali, aí dali, cara, eu comecei a competir tudo, né, tipo, com os eventos que o Fábio fez, da Liga de Jiu-Jitsu, lutei pra cá, lutei por cá, lutei, todos os pan-americanos comecei a lutar, só que aí, quando chegou em 2004, eu já tava mais velho também, já tava com 30, 24, sei lá, 33 ali, por ali, né, 2000, não, não, eu fiz 30 em 2001, que eu já tava máster, então eu já tava lutando nas duas, né, lutava adulto, lutava máster, lutava adulto, porque eu queria lutar tudo, né, cara, não tinha dificuldade, eu ganhei o segundo pan-americano com 36 anos, mas só que, o que que tava acontecendo? Eu tava chegando na área de aquecimento, né, tava sentando na área de aquecimento ali, aquele tempo que você tem pra esperar, tava se tornando um martírio, né, cara, tipo, não tava mais, tipo, fã, divertido, pô, vou entrar lá e competir, porque era a mesma coisa, né, voltar com fulano, voltar com fulano, ciclano, então aquela, acho que aquela mesmice, tipo, ali, claro que você quer ganhar, mas aquela mesmice, tipo, começa a ficar indiferente, o perder, o ganhar pro fulano. aquela chama não tava ali, é, então, aí eu falei assim, pô, cara, eu preciso de uma adrenalina, aí eu já tava fazendo faculdade, né, fazendo faculdade de educação física, aí você já começa a entender melhor, tem as aulas de psicologia, as coisas todas, né, cara, e de preparação, e tudo, e eu, é, eu falei, pô, cara, eu não tô, eu tô de saco cheio de estar aqui, né, cara, e isso, pô, é o primeiro sinal de que as coisas não vão andar bem, né, quando você for competir, né, tanto faz, né, você perdeu a chama, já tá no tanto faz, então, e eu não queria esse tanto faz, e aí, no último ano de faculdade, no último ano de faculdade, não, no último semestre da faculdade ali, no último mês de faculdade, praticamente, tava fazendo TCC e tal, e tudo, pra concluir a faculdade, apareceu uma oportunidade, o prazo tava pegando fogo, né, eu vim, lutei o pan-americano em, aqui na Califórnia, lutei o pan-americano, lutei o pan-americano em 2005, e ganhei, né, ganhei do Demer, fiz a final com o Demer lá, ganhei em 2005 dele, e passei um tempo na academia aqui do Juliano, aqui já da Califórnia, tinha o Colin, tem o Colin Oyama, o Rampage Jackson tava lá, o Tito Otis tava lá, tinha uns outros caras, então, eu comecei a ter contato com os caras, e treinando com os caras, né, os caras me chamavam pra fazer um chão com os caras, eu falei, porra, cara, dá pra eu, me ajeitar aqui, né, pra eu arrumar alguma coisa no chão, o inferno é diferente, né, mas no chão é que dá pra me dar bem aqui, teoricamente, então, eu já comecei a pensar na possibilidade, e quando eu voltei pra casa, que eu tinha que acabar a TCC e tal e tudo, né, do pan-americano, eu passei acho que duas, três semanas aqui, voltei, aí comecei a, apareceu uma oportunidade de lutar na Coreia, né, tinha uma oportunidade de lutar na Coreia, tinha um cara lá da Liberdade lá, que tinha uma academia grande de taekwondo, conheci os coreanos, apareceu essa oportunidade, falou, quer lutar? Falei, quero, cara, eu falei, o que que é? Falei, pô, é um GP, um GP de heavyweight, eu falei, heavyweight? Mas eu não sou heavyweight, né, cara, sempre lutei de meio pesado, lutei de meio pesado, pô, não sou heavyweight, cara, isso foi a vaga que tem, eu pensei bem, falei com o Raul, falei, eu falei, sabe o que a gente pode fazer, na moral? A gente pode ir lá, fazer uma luta boa, uma só, né, fazer uma lutinha boa, e, pô, tem alguém olhando do Pride, ou até mesmo do mesmo evento, que, de repente, dá uma chance na categoria aqui, pô, que é a minha, né, cara, que é meio pesada ali, aí a gente falou, tá bom, então vamos, até então, Gustavo, eu não tinha dado um soco na minha vida, assim, tipo, tinha parador e nada, nunca, brincava de boxe com os moleques, tal, na rua e tal, mas nunca, nunca tive um treino formal de boxe, até então, não tinha dado um soco, caraca, irmão, curtar a distância, botar pra baixo e pegar, essa era a ideia, né, e aí, pô, treinei um meizinho ali, pô, engraçado como as coisas são, entreguei o TCC no dia, primeiro de julho, na segunda-feira, viajei, no dia nove de julho, tava fazendo uma estreia no MMA, 16 caras, numa chave, quatro lutas na mesma noite, aí o primeiro, quatro lutas na mesma noite, pô, não sei quem fez quatro lutas na mesma noite, não sei, o Royce foi três, não sei o que, poucos fizeram, o Royce teve um evento que poucos realmente fizeram, meu irmão, é disposição, hein? Não, mas a minha ideia era fazer uma boa, o primeiro cara que os caras me deram, um cara do sumô, gigante, né, se tu olhar no meu highlight, tu vai ver um cara redondo, assim, é aquele, e aí, eu falei, pô, aí os caras começaram a ler o currículo do cara, aí no começo, ele falou, o cara é faixa preta de judô, de sambô, de, pô, né, sumô, tudo que, ele falou, caraca, se eu grudar esse cara, ele vai me jogar, eu vou cair por baixo, porra, vai ser, pode arrumar alguma coisa nele, eu falei, porra, sou mais rápido que esse cara, aí ficava ali, um, dois, chuta, sai, um, dois, chuta, sai, acabei ganhando por ponto ali, só batendo, sai, nem clinchei, nem colei no cara, tentei uma ajoelhada, mas é ganhar a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira, fui para a final, ganhei as outras duas, em menos de um minuto, tudo no armlock, semifinal, um cara bom, um striker bom, tomei porrada dele, até que encontrei com ele aqui depois, o cara me deu um cruzado, balancei assim, ele veio para querer dar outro, dei um double leg nele, derrubei e peguei o braço, aí peguei o braço do outro cara, na final, o cara que o evento tinha sido feito para, um cara grandão do MMA lá, um cara bem mais alto que eu, bem mais pesado, ele tinha feito a luta, a semifinal com outro brasileiro, Marcelo Biscuila, e deu um suplei de frente no cara, aí comecei fazendo a luta, a regra era um minuto só no chão, tu fica um minuto no chão, o cara marca um minuto, apita, volta e impede de novo, então nem, a regra não era nada boa, para complicar mais ainda, para ajudar mais ainda, aí é uma história que eu conto, ele fala, pô, mas como é que tu lembra disso? Não lembro, eu vi no vídeo depois, pô, comecei a trocar com o cara, o cara deu um double jab, dois jab indireto, que me nocauteou, só que era um octagon de corda, quando ele deu, que eu sentei na corda assim, apagado, eu bati na corda, fui cair para frente, ele achou que eu estava entrando nas pernas dele, e tentou me dar uma guilhotina, então ele me acordou, o cara me acordou do nocaute, se ele tivesse andado para trás, eu tinha que cair de cara, ele me acordou, acordei na guilhotina assim, e falou, onde é que eu estou? Aí ele tentou pular a guarda, defendi a guilhotina, pô, ataquei um braço, mas os caras ficaram falando, não sabiam onde eu estava, com o nocaute, nem lembrava mais dos unidos, tem que pegar, bichão, minuto só no chão, minuto só, fui no braço muito rápido, não dava para esperar um pouquinho mais, mas fui muito rápido no braço, errei o braço, ele caiu por cima, me deu outro murro, fechou o outro olho, voltou em pé, captou, ainda botei um lag nele, aí voltou em pé, clinchei de novo, aí que é a importância de estar assistindo o campeonato, eu vi a luta anterior, o brasileiro clinchou ele aqui, ele veio por cima aqui, andou para trás e jogou um, deu um suplei de frente, então quando eu clinchei nele assim, que ele meteu a mão, que ele deu um passo para trás, negativo, sentei de meia guarda, sentei de meia guarda, raspei e peguei o braço, vai ganhar a final dele ali, no finalzinho, mas a observação foi o que me ajudou, porque se eu não tivesse visto ele jogando o brasileiro, talvez eu tivesse ficado em pé ali na troca ali, ia tomar um suplei de cabeça também, e aí ganhei, aí depois que eu ganhei essa luta, quatro lutas na mesma noite, foi porra, porque também o que eu queria, que eu estava falando, quando eu acabei, estava com 34 anos, estava com 34, então eu comecei, acabei a faculdade de educação física, e como eu peguei a faixa preta, sabendo tudo na época, que eu tinha que saber, eu acho, na época, do kimono, e quando eu peguei a faixa preta, eu tive a sorte de vir para Seattle, e aprender que tem outro mundo também, que é o sem kimono, eu aprendi muito lá, quando eu estava me formando na faculdade, eu falei, pô, jiu-jitsu é o que eu quero fazer, talvez apareça algum lutador de MMA para eu poder treinar, e eu quero ter a experiência de estar lá dentro, porque eu achava que eu já estava, não estava novo para uma carreira promissora no MMA, já tinha 34 anos, hoje não, hoje você vê os caras lutando, tem uma longevidade maior, mas naquela época, o negro de 34 já estava aposentado, eu falei, cara, eu preciso ter a experiência de dentro, eu preciso saber como é que é o MMA de dentro, de fora, falar do jiu-jitsu eu já sei, do no-gui eu já sei, mas no MMA, se eu for querer ajudar um cara, eu tenho que saber o que está se passando na cara do cara, na hora que ele está num clinch, depois de um soco, então essa era a ideia de ter feito as lutas ali, só que aí quando eu acabei essas lutas, já apareceram outras propostas, aí eu fui lutando mais, mas a minha ideia era ter uma preparação melhor para quando eu me tornasse professor, que eu pudesse cobrir todos os aspectos da luta, tipo kimono, sem kimono, MMA, tudo que o jiu-jitsu pode oferecer, a defesa pessoal, que a gente já aprende normalmente, né? E você sentiu que você conseguia se soltar bem, como é que era a vibe comparada de estar de plano, no simono e lutar no MMA? Como é que você sentiu mentalmente? Cara, a adrenalina era fora do comum, cara, porque assim, o que a gente tem no jiu-jitsu, que não tem no MMA, é a segurança, por exemplo, eu machuquei já no jiu-jitsu, tipo o meu cotovelo virou o contrário, mas isso é um incidente, é uma infelicidade, não está previsto, ou o meu braço vai quebrar, se eu não vou bater, ou o meu pé vai quebrar, se eu falar não vou bater, mas a chance de ter uma lesão grave é mínima no jiu-jitsu, digamos desse jeito. No MMA, você já assinou, porque você sabe que o bicho vai comer, você pode tomar uma joelhada voadora no meio da cara, pode tomar uma canelada na cabeça, pode tomar uma cotovelada, então você já sabe que isso vai acontecer, já está previsto, entendeu? Essa parte te dá uma segurança, de certo modo, porque você já sabe que é uma possibilidade, não é que pode ser que, então já é uma possibilidade, então isso te faz se preparar melhor, até por uma questão de se defender melhor, de controlar a luta melhor, então isso já é uma coisa que já te ajuda de uma certa maneira. e no mais, por exemplo, eu peguei todo mundo no braço, então eu já entrava para lutar, no meu caso, eu já entrava para lutar com dois pesos, um, eu tenho que pegar o cara e vou ter que pegar no braço, o que, para quem está de fora, era isso, para mim nunca foi isso, para mim, se eu apertasse o nariz do cara, o cara batesse, ganhei, entendeu? Para mim era isso, mas para a galera que estava vendo, o cara só quer pegar o braço, só quer pegar o braço, e para mim nunca foi isso, para mim foi sempre, pô, jiu-jitsu de forma eficiente, né, tipo, tem que chegar lá e fazer de uma forma eficiente, então, quando a gente, quando cumprimentado e entrava para lutar, que a gente estava no aberto, assim, que eu nunca, eu sempre achei que trocação, para mim, era loteria, no meu caso, porque, pô, eu não vou trocar, pô, 20 anos de jiu-jitsu por 3 anos de trocação, né, minha experiência é bem, eu tenho muito mais chance de ganhar no chão do que ganhar em pé, né, dependendo em quem eu vá lutar, então, a partir do momento que eu clinchava, opa, melhorou, melhorou, mas quando eu colocava no chão, quando eu botava no chão, eu conversava comigo mesmo, cara, impressionante, aí, viva, estamos no chão, exatamente onde você queria estar, você treinou para isso, você queria estar aqui, no chão, o cara não vai te nocautear aqui, não tem como ele te nocautear, a menos que você, pô, levanta a cara e deixe cada um, se você fizer o jiu-jitsu do jeito que você sabe fazer, está tudo em casa, a luta está na nossa mão, né, então, eu conversava comigo, até teve uma luta que é engraçada, que eu conto essas histórias, e eu falo, pô, está de sacanagem, uma luta que eu, uma luta que eu fiz no Japão, contra um moleque, um russo lá, um protegido do fedor, um moleque, 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 foi tão rápido, um moleque do sambô, mas quando ele estava me jogando, eu falei, puta, vai cair dentro da minha guarda, tá bom, né, falei, tá bom, estou no chão, onde eu queria estar, aquele não me nocauteia, vai tentar me bater, mas eu, pô, eu tenho muito mais ferramentas, para controlar a luta aqui, do que em pé, né, e aí, pô, botei na guarda ali, aí raspei, de um jeito já, para cair ajeitado, né, podia ter raspado de outro jeito, raspei, já encaixando o Katagatami, né, aí ele capotou de volta para cima, eu estou com o Katagatami por baixo aqui, arrochando, falei, cara, se eu girar, eu falei assim, se eu girar, pensando comigo, né, se eu girar o quadril um pouquinho mais, eu saio nesse braço aqui, né, eu vou girando aqui, sai no braço, aí eu falei assim, porra, bicho, tu está com o Katagatami na mão, vai arriscar para quê? E eu tinha essas conversas comigo, tá ligado? Arrochei o Katagatami ali, ele bateu, né, aí eu fiquei meio que decepcionado, porra, dá para ir naquele braço, dá para ir naquele braço, aquele negócio, mas era uma coisa que para mim, a segurança do jiu-jitsu, que eu falo para todo mundo, eu sempre me preparei de um jeito que, para não ter dúvida, entendeu, nesse tipo de coisa, né, na minha preparação, na técnica que eu vou usar, nas variações, né, porque eu sou muito disso, né, tipo, eu falo para a galera, pô, você faz drill, eu faço drill, mas eu faço muito mais drill live, né, do que um drill parado, assim, tipo, o que eu quero dizer, tipo, eu vou rolar com você, eu acertei uma passagem aqui, eu vou voltar na sua guarda, e vou tentar que ela passei de novo, mas não vou te falar, eu estou fazendo drill, mas eu não vou te falar, porque eu quero ver as variáveis, entendeu, eu quero ver as diferentes maneiras, que você vai reagir àquela posição, né, tipo, porque às vezes eu vou automatizar uma coisa aqui, né, tipo, um leg drag, vou automatizar, aí chega lá na hora da luta, eu faço isso aqui, você joga uma perna de um outro jeito, fala, cara, e esse capítulo aqui, eu não estudei ainda, entendeu, tipo, então, para mim, é mais, eu gosto de ver as variações, as possibilidades, os varifes, né, tipo, e se o cara fizer isso aqui, então, para mim, o drill é dessa maneira, então, para a luta, eu sempre me preparei, né, esperando, pô, pior acontecer, tipo, pô, se você estiver nessa situação, com o cara enfiado na grade aqui, o que você vai fazer, como é que você vai sair daí, como é que você vai achar um braço, como é que você vai pegar o cara, como é que você vai sair da posição, então, tipo, isso tudo era parte da minha preparação, né, então, e, e, parte de preparação mental, como é que você se preparava mentalmente, para o MA, e se era, no caso, parecido com o Jiu Jitsu? Pô, cara, sempre, é, a minha preparação mental, eu sempre gostei de ler pra caramba, né, sempre li uns livros, assim, né, na época, autoajuda e tal, né, mas uns livros que, ajuda, me ajudaram bastante, pô, mas não tinha tanta, eu não vi, assim, tanta, como é que fala, tanta literatura voltada, né, para o que a gente, da maneira que a gente vê hoje em dia, não tinha muito, assim, né, tipo, de atletas, de testemunhos, essas coisas, tanto, não tinha tanto, assim, né, não era uma, acho que nem era tanto estudado também, né, não sei, não sei de precisar, de quando que, pô, a galera vem estudando bastante, a parte mental do treinamento, mas, para mim, o meu treinamento era baseado, voltando agora, como eu te falei, quando o cara me ajudou lá no passado, que eu comecei a ver que a preparação física, né, ia me ajudar muito, tremendamente, a não ter dúvida da minha capacidade física, né, mentalmente você se fortalece, aí você, aí eu começava a fazer, aí eu começava a fazer a prática mental das possibilidades, né, o que que eu tenho? É uma luta? É uma super luta? É uma competição? Quantos caras tem na minha chave? Né, eu me preparei para isso? Eu estou preparado? Então, a partir do momento que a minha preparação física, eu digo física de modo geral, física, física, né, desenvolver o físico e a preparação física do jiu-jitsu, né, tipo, as técnicas do jiu-jitsu, né, lapidada, no shape, do jeito que tinha que ser, aquilo ele já me dava uma força, então eu já não tinha aquela dúvida na cabeça, né, tipo, e se isso acontecer, isso, aquilo acontecer? pô, isso aí não está no meu controle, então o que não estava no meu controle, pô, deixava de lado, entendeu? O que eu posso controlar, o que eu podia controlar, que era a minha dieta, o meu treino físico, o meu treino técnico, o processo, né? É, as coisas que eu podia controlar, eu ia até o máximo, é tipo, não, isso aqui eu tenho que fazer assim, 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 isso tem que caber no meu calendário, isso aqui tem que estar pronto. A partir do momento que aquilo estava pronto, entendeu? O que estava fora do meu controle, eu falo, pô, bicho, resultado eu não posso controlar não, posso controlar a minha performance, o jeito que eu quero lutar, o jeito que eu vou fazer as coisas, entendeu? E, pô, espero que seja suficiente para o dia, né? E isso é, pô, isso é super importante que você falou, porque o letra tem que ter a consciência para perceber que aqui está para viajar, fala assim, mas se isso acontecer, cacete, aí você começa a ir para uma outra, para o foco agora, então, acho que, o primeiro passo é esse tempo, consciente de estar ligado, pô, eu estou viajando, não, volta aqui, eu não tenho muita energia, e aí é que leva para a ansiedade, aí que o pessoal acaba tendo dificuldade, eu acho que no MMA, pô, tem dois momentos críticos no MMA, que é brabo, né, cara, que mina a sua, mina a blindagem, tipo, eu tenho um, eu falo essa parte depois, as duas partes que eu acho que, no atleta de MMA, mais porque a pesagem é antes, quando você está perdendo peso ali, né, se você não fizer da maneira correta, se você não se preparou, não fez uma dieta, não tem um nutricionista, não tem um programa, se não tem pessoas te auxiliando ali, se for cortar na galega, correr que nem louco, ficar na sauna, horas e horas, isso aí dá uma bombardeada, no mental, pra caramba, né, tipo, te mina pra caramba, e na noite da luta que você vai dormir também, meu irmão, é uma briga com os demônios ali, que, puta, que é muito longa, a noite é muito longa, né, então, o que eu, é, o que eu costumava fazer, né, eu deixava minha, minha, minha mente ir um pouquinho, né, pô, e se isso acontecer, isso aqui acontecer, mas aí depois eu falei, pô, isso não está no meu controle, que porra nenhuma que eu posso fazer, o que eu posso fazer a respeito disso, eu não posso controlar isso, entendeu, aí eu voltava comigo mesmo, pô, treinei, puxei ferro, corri, treinei jiu-jitsu, tomei porrada na cara, defendi porrada na cara, botei nego pra baixo, eu fiz o que eu tinha que ter feito pra essa luta, eu sei o que que o meu adversário, eu sei não, porque assim, é, eu faço, é, eu faço, tipo, o scout do meu atleta, aqui estão as probabilidades, o que ele pode fazer, né, eu tento, tornar as coisas mais prováveis possíveis, né, tipo, né, ou previsível, provável não, previsível, previsível é a palavra, o que ele já faz é bem previsível, e ele pode vir com coisas novas, mas, quanto mais informação tiver sobre ele agora, diminui a imprevisibilidade, se eu não procurar estudar ou saber as coisas aqui, tudo é imprevisível, então, me põe numa situação de estresse maior, entendeu, então assim, tipo, eu costumo fazer essas coisas, aí o que que eu faço, com os meus atletas, acabou a preparação física, a gente teve a última sessão de treinantes da luta, vem cá, deixa eu botar o capa, até brinco, deixa eu botar o capacete em você, aí eu brinco assim, pô, o que que é isso? Falei assim, pô, tô te dando um capacete, que não entra mais nada aqui, cara, nem entra, nem sai, o que tá aqui dentro fica, entendeu, não tem mais social media, não tem mais ficar olhando o telefone, agora você se foca na luta, e mantém esse capacete aí, não vai olhar teu telefone, dá Instagram, lembra pra alguém tomar conta pra você, agora é você com o seu momento, entendeu, os caras falam, pô, aí quando eu tô de longe, quando eu tô na luta, eu falo, e aí, como é que tá o capacete? Não, tá aqui na cabeça, tá blindado, tá tudo certo, então eu tenho, tipo uma analogia que eu faço com os caras, tu bota esse capacete, é a prova de besteira, entendeu, então tu colocou a gente, porque eu, acabou a última sessão de treino, a gente revisa, né, o que que a gente vai fazer na luta, quais são as probabilidades da luta, o que que vai acontecer na luta, tu fez isso? Tá, então não tem dúvida, a gente vai fazer isso, isso é o que a gente pode controlar, a gente treinou isso, a gente treinou isso, a gente treinou isso, treinou isso, isso é o que a gente tem controle sobre, a partir desse momento aqui, a gente não controla, o que vai acontecer lá, não tem controle, mas o que a gente podia controlar, a gente controlou, bota o capacete aí e relaxa, bicho, né, tipo, né, é uma parada que eu gosto de fazer com os meus atletas aqui. Bem legal, e a diferença do MMA com o Jiu Jiu Jitsu, você tem um campeonato aqui, luta o ano que vem, vem tá beleza, agora no MMA, começa aquela pressão, não precisa nem ser falada, tá vindo de dois dedos, o cara já na porra, começa aquela pressão extra, então também a situação é bem caro para os lutadores, de não deixar consumir bem. É, isso aí conta bastante também no MMA, porque, mas aí, eu sempre tento fazer isso, né, tipo, por exemplo, a gente perdeu um, perdeu uma luta que não era para, não era para ter acontecido do jeito que aconteceu, foi a última, cinturão, duas semanas atrás, do Alex, que lutou com o Davidson, né, e, do jeito que a luta foi, não era para ter acontecido, a gente treinou, mas aí, o garoto fica magoado e tal, e fala assim, ó bicho, a gente treinou, até o que aconteceu na luta, a gente treinou, mas de alguma forma você não capitalizou, você não percebeu e aconteceu, o que a gente tira daqui? Feedback, a gente aprende a lição, nada que você fizer agora vai mudar o resultado, o que aconteceu, nesse momento, não muda o resultado, derrota está lá, você perdeu, a gente pode tirar a lição e pô, andar para frente, né, andar para frente, porque não tem, então, e aí, quando o cara vai para a luta, eu falo assim, a gente tem que se focar nesse momento, cara, o que vai acontecer depois, ou o que já aconteceu, a gente não tem controle, mas nesse momento aqui agora, a gente tem o controle, a gente pode ter o resultado, que a gente está almejando, se você se focar, se você ficar pensando em coisa que, porra, não tem como interferir na luta, não tem, não traz nada de positivo para a luta, o resultado não vai ser positivo, né? Com certeza, e na tua carreira no MMA, quando eu falo a palavra super, qual foi um evento que vem assim atualmente, um momento meio que mente blindada, teve que buscar mesmo, às vezes pode ser, até antes da preparação, a dificuldade que foi para chegar ao, às vezes, às vezes é a luta em si, que foi uma porradaria, ou alguma colisão, coisas assim, qual foi o evento que vem assim atualmente? Ah, tem momentos, tem diferentes momentos, né? Um foi o que eu já falei, a final lá, na minha estreia, a final foi, pô, cara, eu fiz as três lutas, eu cheguei na final, estava bem ainda, pô, estava com a canela variada, que eu chatei o cara, também uns bloqueios lá, que, pô, não estava dando para pisar, e, mas quatro lutas na mesma noite, pô, porque a luta é assim, né, cara? hoje em dia, pô, eu já vejo de uma diferença, por exemplo, assim, tu vê os caras entrar no ringue do UFC, os caras fazem cinco rounds, plá, 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 estrala, tudo que é coisa, tu vê, porra, porrada entra, porrada sai, meu irmão, tu não sente nada, não sente nada, 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 mão quebrada, pé quebrado, tu não sente, a menos que ter uma fratura bem boa mesmo, que aí tu começa a dar porrada, e tu fala, cara, tem alguma coisa errada aqui, tu fala, pô, quebrou, entendeu? Mas se não foi isso, eu quebrei um pé, né, quebrei um pé chutando, chutei um cotovelo numa luta, mas, eu mancando, tipo, vendo no vídeo depois assim, eu mancando, mas eu não senti, olha o que eu quero te dizer, quando você tá no meio da luta ali, você não sente nada, 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 a partir do momento que a pita ali, o último round, que tu tá aqui, esperando ele levantar tua mão, tu tá fazendo o, como é que fala? O assessment, não sei se esquecer a palavra no português, tu tá ali fazendo, porra, análise, né, do que aconteceu. Aí tu fala assim, porra, o pé tá quebrado, a coxa, porra, muito chute, fodeu, porque aí já começa a doer tudo, cara, já dá aquela, que a adrenalina vai embora, né, cara, então já começa a doer tudo, então tá tudo dolorido, cara, então é naquele momento que tu sente, mas no momento da luta ali, tu não sente, então, afinal, com o cara, na primeira luta lá, foi um momento de inspiração, porque, ele fechou um olho meu, com direto, eu caí, na hora que eu girei, que eu peguei o, cai por baixo na guarda, ele fechou o outro olho, né, com outra porrada, e aí tive que voltar em pé ainda, falei, meu irmão, tem que resolver isso aqui ainda, a luta não acabou, tem que resolver, desistir, deixar ele me nocautear, eu não vou, entendeu? foi na estreia ali, uma outra luta que eu fiquei doente, foi aqui em Irvine até, na UCI, uma luta que eu fiquei doente, pô, peguei um resfriado, que em duas semanas, a galera falou assim, pô, a gente treina contigo, mesmo doente mesmo, nariz escorrendo ali, pô, tudo no clinch, mas, foi interessante isso, porque a minha preparação física, tinha sido tão boa, para aquela luta, eu fiz tão perfeito, a gente atingiu os níveis, que a gente tinha, tinha que ter atingido, o pico estava sendo, no momento certinho, quando eu peguei o resfriado, que foi um momento lá, que pô, eu treinei muito, e não troquei de roupa, muito rápido, e pô, cortisol bate, e pô, imunidade desce, eu estava tão bem, que eu falei assim, pô cara, isso não vai mudar, não vai mudar a minha performance, entendeu? Isso não vai mudar, aí na luta, quando eu comecei a lutar, eu estava assim, que o ar não vem, ser resfriado e tal, então fui, pô, três rounds de guerra, com o maluco, e não foi tanto de chão, né cara, eu estava assim, pô, eu queria pegar o braço do cara só, porque o pescoço estava lá, estava tudo lá, eu falei, cara, eu não vi, não vi, estava estressado, sem respirar, não, tu estava querendo o braço do cara, os caras me dando expor depois, e eu fui trocando, batendo, dando um chute, dando um soco, eu falei, porra, vou andar para frente o tempo todo, se eu andar para trás, eu vou pensar que eu estou doente, e fui andando, para o gancho, estava procurando estrangulamento, mas comecei a bater, o juiz começou a olhar, ele vai parar, aí comecei a bater, 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 ele parou a luta, isso aí, pô, me ensinou, pô, cara, se você faz a preparação certa, se você faz a preparação certa, se você faz tudo certinho, você vai ter momentos difíceis, mas, pô, aí te faz crer mais ainda no processo, essa parte me fez acreditar muito mais ainda no processo, deixa eu ver se teve uma outra luta, e, pô, uma luta que eu tomei um preju, estava em knockdown, o cara, fui chutar, o cara acertou aqui, que eu caí com o olho para cada lado, assim, e ele veio para baixo, descendo a porrada, e os caras falaram assim, pô, segura aí, segura aí, zureta assim, os caras, segura, segura aqui, falta 10 segundos, falta 10 segundos, mais ou menos, né, falta 10 segundos, eu falei, segura maluco, eu não sei nem se eu volto para o segundo round, do jeito que eu estou aqui, eu vou é pegar esse braço, aí eu dei um giro, consegui, dei um giro, peguei, cara, acho que eu peguei, tipo, eu olhei para o relógio, estava assim, muda, né, o knockdown, consegui raciocinar, eu falei, não, os caras, porque os caras viram que eu, a hora que eu chutei, eu caí, né, o cara me acertou na nuca, e estou vendo o cara descendo assim, escurei com o pé, para ele não descer, aquele bombão na minha cara, botei na guarda fechada, eu estou controlando a cabeça, e os caras falaram, menos de um minuto, menos de um minuto, 30 segundos, 30 segundos, eu falei, cara, meu irmão, o cara está na posição, eu vou ter que atacar esse braço aqui, se eu não pegar agora, sei lá, se eu volto para o segundo, né, tipo, estou em knockdown ainda, vai conseguir pegar no primeiro round ainda, tem um highlight também, um dos armlocks mais bonitos, que eu já peguei agora, maneiro, mas essas partes de, porra, estar em uma posição ruim, estar em uma situação difícil, e conseguir reverter, porra, realmente marca, né, com certeza, cara, porra, a gente chegou no final aqui da entrevista, porra, carreira brilhante, antes que você fez o jiu-jitsu, ainda faz, né, porque ainda luta também nos campeonatins, então ainda está em atividade, e no MMA também, então, pô, 20 lutas, 21, é muita luta, e é muito legal, que é muita experiência, como você, você fala, para poder passar para os teus jogadores também, né, e como é que está hoje em dia aí, a gente está gravando isso em dezembro de 2020, eu sempre gosto de, às vezes, mencionar a data, o pessoal, só de repente vai assistir uns anos, uns cinco anos, está aí o Rio, e a gente está gravando na época agora, do Covid, então, a discussão é um pouco mais complicada, ainda mais na Califórnia, mas como está a atuação, sobre a tua organização, da tua equipe, a parte de jiu-jitsu, os afiliados, como é que está? cara, assim, quando eu saí lá da outra academia, saí da lote, e decidi montar a minha própria equipe aqui, a gente tinha um projeto que, um projeto aí de cinco anos, para estar em uma posição de, de, competitiva, né, com outras grandes equipes que tem, com outras grandes associações que tem, em termos de prestação de serviço, ciclar em competitividade, nas competições mesmo, né, competindo para, para tentar fazer número. Eu estava indo tudo bem, cara, graças a Deus, a gente tem, a gente tem em torno de, 15 filiações, 15 filiais, né, tem, com o Seattle, lá onde eu, fui para cá, fiz o primeiro trabalho, aqui na Califórnia, a gente tem, uma, né, três, seis, tem seis aqui, na Califórnia, tem duas aí, no Arizona, né, tem uma no Brasil, então a gente está, e tem uma em Oregon agora, né, que é, lá em Oregon, a gente abriu uma, até no meio, no comecinho da, em janeiro ou fevereiro, que a gente fechou o negócio lá, e, e abriu, mas aí, pô, ficaram na mesma pegada. Essa pandemia, deu uma atrasada nos planos, né, de certa forma, no mundo, deu uma atrasada nos planos, legal, bem legal mesmo, porque a gente tinha vários projetos, para esse ano aí, a gente estava começando com um projeto de, uma foundation, né, para ajudar, atletas aí, até atletas do Brasil aí, pessoal que, a gente pode contribuir, os caras, para poder competir, até pagar uma inscrição, um negócio assim, ou até algo mais também, no futuro, cara, dar uma formação melhor. o que que a pandemia me ajudou? Me ajudou a trabalhar no lado, no lado digital, tipo, se bem que meu sócio, pô, cara, cara, manja, se você for no nosso Instagram, e ver o primeiro vídeo que a gente fez, foi ele, começando, né, faixa branca, se você ver o último agora, foi ele também que fez, né, cara, você vai ver a melhora, então o cara é bem dedicado a essa parte, a parte de marketing, tudo que a gente precisa fazer, eu me dediquei bastante a revisão do meu currículo, porque eu já tinha um, mas eu revisei bastante agora, e coloquei de uma maneira que fica fácil para entender, para o aluno novo entender, para a faixa branca entender, então, a pandemia me fez trabalhar no que eu podia, no que eu podia controlar de novo, cara, as coisas que eu podia fazer, pude controlar, a aula não estava acontecendo muito mesmo, a gente começou, fez um pra caramba, fez mais, o zoom no começo é bom, mas depois é... jiu-jitsu é outra parada, né, cara, e aí começamos com as aulas solo drill, aí passamos, fizemos todo o processo que praticamente todo mundo fez, e agora a gente está naquela fase de que, pô, a gente deu até um... um respaldo para as afiliações, cara, tipo, dar uma congelada ali no processo, nas coisas que a gente tinha previsto, até mesmo nessas coisas, e a gente se foca nas coisas que a gente pode fazer, para quando voltar, voltar melhor, e sempre de olho no mercado para ver quais são as possibilidades, né, cara, porque a gente não sei se volta igual, não vai voltar igual, muita coisa muda, mas, pô, todo dia a gente recebe e-mail de gente procurando jiu-jitsu, até louco, né, cara, se falar, pô, no meio da pandemia, com o contato que tem no jiu-jitsu, a galera procurando, é interessante que, né, e mostra para a gente também que tem público, né, se você faz o trabalho certo, se você, é, entrega um serviço bom, né, um serviço de qualidade, tem, vai ter sempre a procura, então, a gente está trabalhando mais nisso agora, né, estou sempre em contato com as, com as nossas filiagens, porque tem gente que quer continuar trabalhando, continuar aberto, pô, faz aí o que você tem que fazer para sobreviver, porque é o negócio de sobreviver, né, cara, eu não estou aqui para fazer julgamento, né, de ninguém, cada um, cada um vai conforme tem que ser, né. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, que cada estado tem a lei diferente também, então, fica mais, é, é, de cada um, é urgente, né, o que fazer, e o que pode fazer também. Cara, é um prazer ter você aqui, eu vou muito pegar, compartilhar a tua experiência aí com o pessoal, e o pessoal que está assistindo, não esquece, esquece de dar uma olhada aí no canal, se você está escutando, no Spotify, Áudio para Frente, YouTube, assina o canal, deixa o like aqui aí, manda uma mensagem, mensagem fiel aí para a galera. Pô, valeu mesmo, cara, obrigado pela oportunidade, pô, é sempre legal estar contando a experiência que a gente viveu, né, dentro do tatame, dentro do ringue, fora também, o tempo é sempre curto, né, cara, tem sempre boas histórias aí, espero poder ter ajudado, contribuído, porque eu acho que é uma parte que, que é negligenciada bastante, né, cara, preparação psicológica, mental, a preparação de forma geral, né, tipo assim, às vezes é meio negligenciado, né, os caras, muita gente ainda pensa que aquela cabeça vai chegar lá, só chega lá e resolver fisicamente, né, normalmente, pô, tem um exemplo desse final de semana que passou aí do Grande Islâmico, tem um moleque que tá bem pra caramba, vou nem falar o nome dele, o moleque tá bem pra caramba, fisicamente tá bem pra caramba, mas, pô, perdeu, perdeu a luta, eu acho que ele perdeu a luta, porque não se preparou psicologicamente, né, cara, pô, pô, tomei um ponto que não era pra ter tomado, não foi ponto, ainda mais no Grande Islâmico, a pontuação é diferente, e aí tinha um ponto lá que foi uma falta, depois eu vi que tinha mais três pontos, pô, eu falei, o que é agora, o que eu faço? Aí fiquei perdido ali, aí eu falei assim, pô, cara, isso tudo é treinável, né, cara, coisa que dá pra resolver, fisicamente não foi, né, mas, então, assim, se puder ajudar aí, galera, espero que puder ter ajudado aí com mais esse podcast que você fez aí, pô, tá maneiro, o que você tá fazendo, se puder ajudar mais aí, vai ficar à vontade aí, me mandar umas mensagens aí no Instagram, aí eu respondo se eu puder. Show, valeu, galera, um abração, valeu, tamo junto, os... os...